Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. As outras ilusões do ego, primeiro, ensinamento certo e aprendizado certo. Primeiro parágrafo. Um bom professor esclarece suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará a convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Em que nível que é esse professor e aluno? Qualquer professor que ensina qualquer coisa. Então, aqui, ele diz que o professor e o aluno estão no mesmo nível. É ensinando o que se aprende e aprendendo o que se ensina. Então, se nós estamos juntos no curso em milagres, então, nós compartilhamos as mesmas ideias. E compartilhar as ideias é que faz com que a gente possa aprendê-las. E, a partir do momento que o professor não acredita naquilo que está fazendo, naquilo que está ensinando, então, não vai ter como. Não adianta. E se ele não acredita que o aluno possa aprender, tampouco. Isso vale para a escola lá do primeiro ano, do primeiro grau, vale para a faculdade, vale para o mestrado, o doutorado, e vale para o celestiado também. Então, assim, A ideia é que tudo tem que ser compartilhado. Mas, o mais importante é que o professor acredite naquilo que ele está ensinando. Então, se eu disser para vocês que a gente pode e deve estar aqui para ir para o céu, se eu não acreditar nisso, Então, não estou servindo para nada. E como o professor e o aluno estão no mesmo nível, e é aprendendo que se ensina, ensinando que se aprende, Então, nós todos, independente da cadeira onde estamos sentados, na cadeira de aluno, na cadeira do assim chamado professor, somos, estamos no mesmo nível, apenas temos posicionamentos diferentes dentro da... Hierarquia? Não, dentro da área da sala, sim, né? Eu estou de um lado, eu estou de uma cadeira, você está na outra. Fora isso, é tudo igual. Por quê? Porque nós somos professores o tempo inteiro. E somos alunos o tempo inteiro. Isso se estende além das chamadas salas de aula. Isso nós vamos encontrar e vamos aprender que isso é uma constante na nossa vida. Porque nós estamos sendo professores e ensinando por pensamentos, palavras, ações e omissões. Então, se eu tenho um pensamento e nós podemos compartilhar tudo em seus devidos níveis, então, eu ensino através dos meus pensamentos. Quando eu falo uma coisa, eu ensino através da palavra. Quando eu faço, através da ação. Quando eu me nego a fazer, eu ensino pela omissão. Então, isto, me desculpe, mas eu não vou fazer. Tipo assim, não vou cometer um erro. Não importa se leva uma vantagem, isso eu não faço. Então, estou me omitindo, estou negando alguma coisa. Então, estou ensinando a lição. E esse contexto, no todo, eu ensino pelo modelo. E eu nem preciso pensar, nem dizer, ou falar, nem agir e nem me negar. A própria presença, ela testemunha o que nós somos. Porque aquilo que nós somos pode ser percebido pela simples presença. Nós temos alguma coisa que é... Não é o sexto sentido, eu acho que é o quinto e meio, ou o mais próximo do sexto, que se chama intuição. Quantas vezes nós não fomos apresentados a uma pessoa e lá alguma coisa dizia, essa pessoa não é bem correta. Tem alguma coisa errada. Então, a gente tem... Ou fomos apresentados para uma pessoa e a gente diz, nossa, essa pessoa deve ser muito legal. A gente olha para a pessoa, a gente sente a presença, a gente pode sentir, a gente diz a energia da pessoa, se é uma energia boa ou não. Então, a própria presença é um ícone, um monumento, aquilo que você... Acredita que é. Porque você é uma ideia que se reflete naquilo que você quer ver. E você, então, você projeta essa ideia. E as pessoas veem isso em você. Então, o que acontece? Neste momento, se você está me ouvindo, pelo que eu estou falando, ou da forma como eu estou agindo, ou não, ou fazendo, eu sou o professor. Se você consegue aprender alguma coisa comigo, no momento seguinte, você é o professor, ou, simultaneamente, somos professores e alunos. por estarmos no mesmo nível, somos todos aprendizes. Porque eu posso estar falando aqui e observando alguém que está na sala, no ambiente, ou na internet, dizendo, puxa, e posso estar ao mesmo tempo que falo, eu posso estar pensando, porque a gente pode pensar e falar, e fazer, e ouvir. E tudo ao mesmo tempo. em várias coisas. Nossa capacidade, mesmo com sentidos físicos, a gente não usa 10%, mesmo dos físicos. A capacidade que a gente tem. então, eu posso estar percebendo e dizendo, puxa, como essa pessoa é atenciosa, como ela é comportada, como ela presta atenção, como ela aprende, sem dizer nada. Como é respeitosa, então você pode observar, então você, eu estou no papel de professor, mas estou aprendendo. Puxa, Líbia, quando eu for assistir alguém falar, eu acho que eu vou querer me comportar assim. Então, eu estou aprendendo com o seu modelo. Então, o nosso modelo é o professor. E nós sempre somos um modelo para os outros. Os adultos são modelos para as crianças. As crianças, quando vem uma pessoa que lhe parece interessante, elas dizem, puxa vida, eu acho que eu gostaria de ser assim como essa pessoa. aprendeu. Os adultos que estão dispostos ao aprendizado, quando vem uma pessoa que lhes parece interessante, dizem, puxa, eu gostaria de aprender como essa pessoa aprendeu. já aqueles, crianças ou adultos que estão muito no ego, eles pensam, puxa, eu gostaria de ter o que essa pessoa tem. Esse carro bonito, essa bicicleta, porque o ego quer ter, ele valoriza o ter as coisas. e isso forma modelo. Então, em todos os momentos, nós somos, tanto o aluno quanto o professor, porque compartilhamos as ideias, somos aprendizes. Uns aprendemos com os outros. e o professor que não está disposto a aprender é porque não acredita nos alunos. Porque aquele que acha que não precisa aprender mais nada e que só ele sabe, esse é aquele que não sabe nada e que precisa talvez aprender mais. Então, nós podemos aprender com todos. Sempre, 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 sempre. Como os mestres trabalham para salvar os seus seguidores, assim, né? E que eu tenho certeza que Jesus levou para o céu foi um bom ladrão. Esse, eu sei que ele levou. Ele disse, pois é, veja que é aprendizado. Veja como a gente pode aprender com o ladrão. Por quê? Porque o ladrão, eu chamo ele de o bom ladrão, não porque ele era bonzinho, porque se ele roubava coisa dos outros, ele não era bonzinho. Aquele que a gente chama o ladrão, não é um exemplo de bondade, ele não está fazendo uma coisa boa para o outro. então, por que que ele era bom ladrão? Porque ele estava disposto a aprender com tudo. E ele se especializou tanto no ofício dele, que no último momento, quando ele estava com os braços pregados, que não podia roubar, os pés pregados, que não podia pegar mais nada, ele olhou para o lado e viu o cara que ofereceu o céu. Ele disse, bom, isso eu posso roubar mesmo estando pregado. Ele era tão bom ladrão, que no último momento, ele roubou o céu. Por que? Porque ele aprendeu naquele momento, porque ele estava disposto ao aprendizado. E vê que professor é para nós esse bom ladrão. Que modelo de ensinamento que a gente pode ir para o céu a qualquer momento. Que a gente decida ir, a gente vai. Não importa o que você fez. No momento em que você decide, com todo o coração, com toda a tua mente, você pode mudar do ego para o céu. Como se diz hoje, em um só clique. Vejam como nós podemos aprender com tudo e com todos. e como todos são professores. Então, não pense que você não é. Você é professor o tempo todo. Você passa na rua e as pessoas olham para você. Você está ensinando alguma coisa. se você tem tanta fé naquilo que você acredita, você está ensinando para as pessoas, mesmo sem dizer nada, mesmo sem falar nada, sem fazer nada. Só pelo teu modelo. Então, veja como é importante você saber que você não é só um aluno, você é um aprendiz. E o aprendiz sabe que ele ensina porque aprende. E aprende porque ensina. E nós estamos ensinando o tempo inteiro. Então, o que é que nós estamos aprendendo? Se nós explorarmos um pouquinho a palavra Aprender. Se nós tirarmos o A da frente, fica prender. O que é prender? Prender, pegar alguma coisa e retê-la de alguma forma para si. Aprender quando se coloca lá na frente da palavra aprender traz justamente esse sentido. Então, você está aprendendo. isso você faz o tempo inteiro. Com tudo que tu faz. Por isso que é importante o aprendizado. Por isso que é importante a interpretação. Por isso que é importante entendermos o que estamos lendo, o que estamos vendo, e ver se aquilo traduz em algum aprendizado. e tudo passa pela interpretação. Então, nós temos que interpretar as imagens, ir além da imagem para aprender a mensagem. E quando acreditamos naquilo que estamos ensinando, nós fortalecemos o nosso próprio aprendizado, a nossa própria convicção. E a de quem está aprendendo conosco. Isso é o compartilhar que nós estamos trabalhando aqui. E funciona a qualquer momento, em qualquer lugar. Não importa onde você esteja. Muitos montam guardas sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento, assim como são e aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo a maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz? Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. Não há como proteger as ideias. Elas são sempre compartilhadas porque as ideias estão em outro nível. Uma historinha que numa cidadezinha pequena chegou um circo e tinha um aleijadinho na cidade que pedia esmolas na frente da igreja. Aí o povo se compadeceu e disse vamos pagar o ingresso do circo lá para o aleijadinho e resolveram colocar o aleijadinho no melhor lugar porque ele realmente não tinha dinheiro jamais ia comprar que passava muita dificuldade não ia gastar dinheiro para comprar ingresso do circo então o pessoal lá se reuniu fazer uma caridade e cada um deu lá uma contribuição comprar o melhor lugar do circo bem naquelas cadeiras que ficam bem na frente do que se chama o picadeiro lá que é na arena central do circo ele estava no lugar de honra lá bem na frente de todo mundo e aí durante o espetáculo aconteceu um acidente o leão fugiu e todo mundo começou a correr para a saída para se salvar mas todo mundo saia correndo e gritava porque vinha atrás o aleijadinho e o pessoal olhava para trás e gritava porque vinha atrás o aleijadinho o aleijadinho o aleijadinho porque vinha atrás ir lá e salvar o aleijadinho porque ele não podia sair correndo e ele saia e ficava gritando porque estava atrás o aleijadinho o aleijadinho mas chegou uma hora o aleijadinho gritou mas não dá ideia deixa o leão escolher quem ele quiser então essa essa piadinha ela se tornou muito conhecida justamente essa em função desse aspecto de não dar ideia porque quando a gente tem uma ideia ela já está dada não há o que fazer então sempre nós estamos dando ideias quando nós fomos a primeira vez para o Egito eu contei aqui a história do Emine e a partir de lá eu sempre conto em alguns cursos que é uma história que está lá esculpida numa parede no templo de Karnak e mas era uma coisa que estava lá numa parede lá a história dele e dessa vez quando a gente foi lá esse ano então sempre nós estamos dando ideias é eu quando nós fomos a primeira vez para o Egito eu contei aqui a história do Emine e a partir de lá eu sempre conto em alguns cursos que é uma história que está lá esculpida numa parede no templo de Karnak e mas era uma coisa que estava lá numa parede lá a história dele e dessa vez quando a gente foi lá esse ano que a gente foi mostrar a parede que a gente foi mostrar a parede lá então é verdade tem mesmo esse personagem está aí na parede pode olhar que está aí a história dele e o que mais que aconteceu aonde a gente ia tinha a estatuazinha do Emine para vender então se propagou aquela história de uma forma muito interessante que ele não tinha um braço e eu passei a chamar ele de João sem braço e da minha modo de ver João sem braço essa história do João sem braço está no mundo inteiro que aquela ideia de não venha dar uma de João sem braço quando a pessoa quer levar uma vantagem porque parece que esse personagem lá do antigo Egito porque não tinha um braço ele acabou levando umas cento e poucas vantagens e ficou na história do Egito bom então a gente vai vendo que é assim não dá ideias porque as ideias são compartilhadas a partir do momento que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem uma ideia essa ideia fica num espaço que o Einstein chamou de mundo das ideias quando perguntaram para ele de onde ele tirava as ideias ele disse do mundo das ideias porque alguém pode ter tido uma ideia então alguém tem uma ideia mas não sabe como operacionalizar aquilo mas essa ideia não fica presa com ele embora a gente ache que se eu conseguir reter as minhas ideias eu tenho algum poder o o rapaz que criou a Apple que fez a Apple Steve Jobs é isso é ele perguntaram para ele de onde ele tirava as ideias ele disse que quando ele ia para os ashrams na Índia nas meditações que ele tinha que ele fazia é que de lá que vinham essas ideias então para quem ainda nunca ouviu dizer disso quando o Grandel foi na casa de registros e patentes registrar o telefone como invento ele que inventou o telefone foi o Bell né Grandel não foi? é tem certeza? ou ele inventou a lâmpada? não a lâmpada foi o Edson aaaah estampa mas o Grandel não foi o Bell não é sino não foi que inventou o sino é que o telefone toca com a cineta né então um Grandel né grande cineta então que a cineta toca a grande distância né então assim meia hora depois vem outra pessoa registrar o mesmo invento e não foi alguém que roubou a ideia dele então veja como as ideias que você tem e você libera essas ideias se você não pode operacionalizá-las alguém vai fazer pra você e o que que acontece quando alguém faz alguma coisa cuja ideia foi sua ele fez a gentileza de operacionalizar aquilo que você teve a ideia mas não conseguiu e a quem pertence os méritos da coisa feita a quem desenvolveu o projeto ou aquele a quem teve a ideia a quem teve a ideia a ideia é a origem e ela nunca deixa a sua origem nunca então quem desenvolveu o projeto ele estendeu a tua ideia desenvolveu o projeto e produziu aquilo materialmente ou virtualmente mas você é o dono da ideia você que fez é você que criou isso é tão interessante porque nós podemos pensar assim quem teve a ideia de você foi Deus então nós somos em analogia a ideia de Deus jamais nós vamos conseguir nos desligar de Deus assim como uma ideia nunca se desliga de quem a teve não importa quem desenvolva como de que jeito onde ou quando o que acontece é quando alguém pega a ideia de outra pessoa ele quer se colocar como autor da ideia e daquilo que está fazendo e normalmente é assim que nós fazemos nós nos colocamos como autores daquilo que nós fazemos porque fomos nós que fazemos e registramos isso lá no registro de marcas e patentes e invenções mas você nunca vai deixar de ser o dono da ideia embora você não a tenha registrado e é assim que nós passamos a acreditar que nós somos a criação de nós mesmos que nós estamos a parte de Deus e que nós fizemos a nós mesmos será que a gente não pensa que pode ser que tudo que eu penso que sou aqui é fruto de eu mesmo se uma ideia nunca deixa sua origem então nós somos a ideia de Deus isso não há como deixar e sendo filhos de Deus porque aquele que tem a ideia chama de seus filhos aquilo que é produzido em analogia então realmente se nós somos a ideia de Deus nós somos uma ideia compartilhada e conhecemos tudo que Deus conhece porque nós estamos por assim dizer na mente de Deus e quem está na mente de Deus conhece tudo que Deus conhece isto é o conhecimento quando ele coloca aqui que em espírito se tem o conhecimento e o espírito não pode perceber mas conhece e o ego não pode conhecer mas percebe o ego está num nível e o espírito em outro quando nós começamos a acreditar que nós somos frutos do próprio trabalho que eu desenvolvi que eu sou o resultado de um trabalho que eu desenvolvi de minhas próprias ideias e ideais isto é o que nós chamamos de ego o egocentrismo o egoísmo aquilo que me faz acreditar que tudo gira em torno de mim mesmo porque eu sou aquele que criou a mim mesmo e como as nossas ideias refletem aquilo que queremos ver nós projetamos a nossa ideia e acreditamos que tudo que nós vemos gira em torno do meu centro e de que eu sou o centro ou tenho que ser o centro de todas as atenções e quando eu não sou o centro das atenções eu me esforço para ser isso é um egoísmo um egocentrismo e isto acontece como resultado das nossas próprias percepções o espírito não pode alterar o ego porque o ego é fruto das percepções o ego não pode alcançar o espírito porque o espírito é conhecimento e é um conhecimento total então o ego é uma coisa o espírito é outra coisa mas quem pode mudar do ego para o espírito parece que tem alguma coisa entre o ego e o espírito que toma as decisões a favor do ego ou a favor do espírito este alguém é o filho que quando se une ao espírito fecha o triângulo pai filho espírito santo quando ele está aliado ao ego a unidade do pai filho espírito santo não está completa porque o filho não está e o filho não está completo nem o pai nem o espírito mas aí porque o filho se acredita egocêntrico ele busca completar a si mesmo com as coisas do mundo então o que vai me completar eu estou sentindo um vazio hoje o que a gente faz quando está sentindo-se vazio assim o que vocês fazem vão na loja comprar alguma coisa isso preenche parece que isso preenche naquele momento e só naquele momento porque daqui um pouco já não preencheu mais o vazio retoma seu seu espaço porque o ego é vazio e você não vai conseguir encher o ego nunca porque ele é o que se diz um saco sem fundo não importa o que você coloca ali não preenche você pode colocar carros mansões barras de ouro milhares de dólares guardados na Suíça você pode colocar ali dentro o que você quiser iates aviões qualquer coisa nunca vai preencher esse buraco sem fundo porque tudo que você coloca nele a seguir o vazio desfaz o ego é como um buraco negro ele consome tudo por isso que nós somos consumidores porque nós consumimos 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 e não isso não acaba nunca o que a gente consome de alimento e de água quantos quilos de arroz de feijão e de pão será que eu já consumi na minha vida e quantos litros de água eu já consumi e quantas roupas e quantos calçados e quantos isso e quantos daquilo tudo para manter o corpo e quanta coisa eu consumi para manter o meu próprio ego então aqui tudo é consumição então por isto que o ego e o espírito não podem estar ao mesmo tempo porque o espírito é conhecimento e lá tudo é criação no nível do espírito criamos por pensamentos palavras ações aqui nós consumimos e somos consumidos por isso tudo que nós consumimos muitos montam guardas sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento assim como são e aprendizado significa mudança a mudança é sempre amedrontadora para os separados pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação a mudança é muito temida por todos os separados porque não podem percebê-la como um movimento para curar a separação porque que a gente tem medo de mudança e porque a primeira mudança que foi feita que se conhece foi a mudança quem é que pegou a malinha e saiu e se mudou o Adão e eu acho que foi para pior então a partir daí todo mundo tem medo de mudar a mudança ficou gravada como uma errada e nossa herança na memória que nós herdamos de Adão deve estar isso que errada porque sair do paraíso para vir para cá ele deve ter sentido que deu uma grande errada e aí é melhor não mudar mais nada e uma vez um rapaz veio aqui e ele veio perguntar consultar a respeito de uma mudança de emprego ele estava no emprego que ele ganhava 1.500 reais e ele tinha recebido uma oferta para ganhar 3.000 e ele estava com muito medo e aí eu perguntei para ele do que que ele tinha medo aí ele disse ah pode ser que o chefe lá vai que o chefe lá não gosta de mim e aí não dá certo e eu perco o emprego lá e não consigo mais recuperar o que eu tenho que eu tenho agora eu disse e o chefe que tu tem agora gosta de você não muito e que mais que tu tem medo ah porque lá eu vou ter novos colegas de trabalho e se os colegas de trabalho implicarem comigo e tornar difícil a minha convivência e os colegas de trabalho que você tem agora são de fácil convivência para você não não são então você está trabalhando lá pelo dinheiro não está porque o chefe não gosta muito de você e os colegas também implicam com você não eu não sou desses que trabalham pelo dinheiro ah não não está dizendo o que que eu sou um mercenário que só trabalho pelo dinheiro não não estou dizendo perguntei não eu não então tá então você vai lá e diga para o seu chefe não precisa mais depositar o meu salário porque eu não trabalho aqui pelo dinheiro mas então não é não 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 peraí mas também não é bem assim então como é que é tá bom eu quero o dinheiro no final do mês então veja bem os teus colegas atuais e o teu chefe atual parece que você tem problemas com eles ou eles tem problema com você você ganha mil e quinhentos o teu medo é que o próximo chefe os próprios colegas não compatibilizem muito com você ou você com eles e lá você vai ganhar três mil por que você não muda? tá com medo de que? não é uma mudança para melhor? é só fazer as contas do salário vai ganhar o dobro como é que pode ter medo de melhorar? e assim a gente tem medo de ir para o céu porque pode ficar melhor outro dia outro dia uma pessoa me disse assim também ah não eu vou querer reencarnar disse mas você não vai querer ir para o céu? não aqui eu já conheço e já sei como é o céu não e aqui está bom está muito difícil estou me sentindo rejeitada abandonada triste infeliz sofrendo doente mesmo assim você quer voltar para cá? é porque aqui eu já sei como é no céu não então veja o medo da mudança então essa mudança que está sendo proposta agora e aprendizado é mudança porque a gente aprende uma coisa para quê? para mudar alguma coisa para quem é que eu ia me propor aprender alguma coisa se não fosse para obter alguma mudança ou para mudar alguma coisa então se eu estou me dispondo a um aprendizado esse aprendizado tem que ser para mudar alguma coisa e tudo que se fala aqui é que é para mudar para melhor então por que que a gente não muda? por que que a gente não muda? pessoalmente eu estava falando com uma pessoa tem um dia muito feliz e ela disse se Deus quiser já disse nesse tom não está bem ela disse Deus quer você tem que querer também porque a vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita então se Deus quiser é isso Deus quer que você seja perfeitamente feliz mas você tem que querer também mas ela não ficou convencida não porque então não estou feliz eu disse a gente a gente não é feliz porque a gente não vive o presente a gente está vivendo ou no passado ou no futuro como assim? aqui nesse mundo nós conhecemos a lei da física e tem uma lei que diz que é causa e efeito ou aqui você der causa por pensamentos palavras ações e omissões você vai colher as consequências no futuro então você pula pelo presente pula o presente para viver as consequências daquilo que você acredita que é o futuro do seu passado se o passado é o pretérito é o pretérito imperfeito porque se o teu pretérito foi perfeito não tem futuro tem presente então se você está vivendo consequências do passado você está vivendo no futuro está colhendo as consequências do passado e só há um jeito de colher as consequências do passado se os teus pensamentos palavras ações ou por omissões você cometeu erros equívocos pecados ou carnes então você pula por cima do presente cai lá no futuro então você está vivendo no futuro o futuro vai ser assim não o teu futuro você já está no futuro é assim o futuro é consequente do teu passado teu futuro é isso e amanhã tu vai viver no futuro de novo porque hoje você está com pensamentos negativos palavras negativas ações negativas mas o que que eu tenho que fazer então usa os pensamentos as palavras as ações e as omissões para fazer presentes faz disso um presente e o que que é então o presente o presente é o presente de Deus para nós são as dádivas divinas e qual é o presente de Deus para nós a felicidade perfeita e a plena paz isto é o presente que é o presente de Deus para nós mas você não quer viver isso você não quer o presente porque você projeta do passado para o futuro as consequências dos pensamentos palavras ações e omissões então ou você está vivendo o passado ah porque o meu dia ontem foi muito ruim porque não sei o que porque não fiz porque não deu porque isso porque aquilo que não sei o que então a gente só está choramingando o passado no futuro porque isso já é a consequência do teu passado então para ganhar as dádivas de Deus que é a felicidade perfeita você tem que mudar os pensamentos as palavras as ações e as omissões e aí será a felicidade perfeita e aí você vai ganhar o presente que é a felicidade perfeita esse é o presente e essa é a dádiva de Deus muitos montam guardas sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento assim como são e aprendizado significa mudança a mudança é sempre amedrontadora para os separados pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação vejam como a mudança o aprendizado é para usarmos o pensamento a palavra ação e a omissão para produzir o presente e nós estamos usando de forma equivocada para projetar o futuro não vai dar certo então se nós estamos aprendendo isso nós temos que mudar a forma de usar esses instrumentos isso cura a separação e aí acontece a mudança a mudança é que nós nós vamos viver no presente perfeito ele sempre percebe como um movimento rumo a maior separação pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança acreditas acreditas que se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego acharás paz essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos nada pode alcançar o espírito a partir do ego e nada pode alcançar o ego a partir do espírito essa confusão ela é gerada porque nós acreditamos que o mesmo sistema de pensamento pode se erguer sobre dois fundamentos ou seja eu vivo bem eu não faço mal para ninguém eu procuro fazer as coisas direitinho eu rezo um terço por dia ou faço uma meditação ou faço yoga ou vou no curso ou vou não sei o que eu faço não sei aonde mas quando surge uma oportunidade de você levar uma vantagem e levar vantagem significa que alguém vai ficar em desvantagem aí você pula para a separação porque isso separa separa iguais em quem levou vantagem e quem levou desvantagem e você acha que você pode viver num sistema de pensamento em cima desses dois fundamentos que para levar uma vantagem você engana o outro e deixa em desvantagem mas eu rezo não há como viver num sistema de pensamento fundamentado tem opostos radicais e isso gera uma confusão porque você quer as duas coisas ao mesmo tempo você quer levar vantagem no mundo e ainda quer ganhar o céu uma pessoa que falava com Deus perguntou para Deus Deus o que é para vós um milhão de anos é como se fosse um minutinho desses de vocês aí Deus e o que é para vós o que significa para vós um milhão de dólares ah isso é como se fosse um centavo isso não é só para fazer um paralelo oh senhor dai-me um centavo claro filho espere um minuto então você acha que você pode levar vantagem no mundo e no céu o céu não tem vantagem quando a pessoa escolhe ter uma vantagem ela escolheu o mundo então são dois fundamentos totalmente incondizentes incompatíveis e irreconciliáveis então ou você usa pensamentos palavras ações e as omissões para criar o presente ou você usa para projetar o futuro consequente consequente de suas inconsequências inconsequências os dois fundamentos no mesmo sistema de pensamento é uma crença é uma crença insana inviável não há como fazer isto então não dá então nós temos que decidir o que nós queremos criar o presente ou projetar o futuro consequente de minha inconsequência e aí eu vou viver o presente ou no futuro essa profunda confusão só é possível se afirma que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos nada pode alcançar o espírito a partir do ego e nada pode alcançar o ego a partir do espírito o espírito não pode fortalecer o ego nem reduzir o conflito dentro dele o ego é uma contradição o seu ser e o ser de Deus estão em oposição eles se opõem na origem na direção e no resultado são fundamentalmente reconciliáveis porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer portanto não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação apesar disso o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada ele não pode no entanto fazer da vida doada a total ausência de vida mesmo assim o ego pode aprender o que o ego não pode é fazer da vida doada uma total ausência de vida então agora vamos lembrar da historinha do Gepeto e do Pinóquio o Gepeto criou um boneco de madeira e doou vida ao Pinóquio o Pinóquio saiu pelo mundo se envolveu com más companhias e passou a acreditar que ele era uma autocriação e foi se afastando cada vez mais mesmo que vivendo da vida doada pela mente do Gepeto ele acreditava que ele era o dono de sua própria vida eu já disse isso para minha mãe estou lembrando agora eu sou dono da minha própria vida bem uma de Pinóquio bem grande até porque isso é uma grande mentira ninguém é dono de sua própria vida então eu não sou dono da minha vida porque a vida é doada por Deus então eu posso até mesmo aprender então um boneco de madeira pode aprender pode nós não somos um boneco de barco o nosso boneco não é pó e água não é lambo nosso corpo de lama mesmo estando acreditando que eu sou esse boneco de barco assim como o Pinóquio acreditava que é um boneco de madeira o ego pode aprender o que ele não pode fazer o que ele não pode fazer extinguir a vida achar que ele pode ter vida a parte do doador da vida com que palavras está escrito ele diz ele não pode no entanto fazer da vida doada a total ausência de vida cortar o laço com a vida porque se ele cortar o laço da vida doada com a vida original com a origem da vida ele corta a própria vida ele deixa de viver então isso é impossível por isso que nós não podemos nos separar de Deus por isso que nós somos a ideia de Deus os filhos de Deus e não há como separar isso então nós podemos voltar porque somos inseparáveis vamos trabalhar para criar o presente eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil eu estou aqui para representar aquele que me enviou eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer porque aquele que me enviou me dirigirá eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje sabendo que ele vai comigo eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar eu eu me eu Legenda Adriana Zanotto